Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Porque o governo de Deus está por se manifestar. Os governos humanos já estão em bancarrota. Todos estão falhando. Todos os governos, há algo mal e não se pode consertar. E isso é a véspera de que vem um novo governo. A única coisa é que necessitamos esperar um pouquinho mais enquanto... Enquanto a carne é transformada, porque é assim sim que se governa. É coisa que se aborrecer muito, com o corpo glorificado, a pessoa pode fazer mais. Por agora é a cobertura que está atuando. Mas seria bom a cobertura e nós também. Sim. Calqueio que eu trouxe não me foi dado hoje, me foi dado ontem. Para que descansasse, me disseram, eu vou te dar antes de tempo, não te acostume mal. Vamos a Lucas, capítulo 7, verso 18 ao 22. Lucas, capítulo 7, verso 18 ao 22. Os discípulos de João lhe deram as novas de todas essas coisas. E essas coisas eram que ele acabava de sanar a um que tinha morrido, o reviveu. Então João escutou isso de que havia levantado ao filho de Naim. Então, ao ser sanado por Cristo, ou ser revivido ou ressuscitado, isso chegou a João Batista e disse, chamou João a dois de seus discípulos e os enviou a Jesus para perguntar-lhe, tu és aquele que havia de vir ou esperaremos outro? Olha que honestidade, eu espero que me diga a verdade. se é ou é outro. Tu és o Messias? És tu? Da raiz de Jessé? Tu és esse renovo que o profeta falou? Então, veja o que lhe respondeu. Próximo verso. Nessa mesma hora, sanou a muitos de enfermidades e pragas e de espíritos maus e a muitos cegos, a muitos imagina, deixou todo oftalmologista falido aí a muitos cegos lhes deu a vista e respondendo Jesus lhes disse Id, fazei saber a João o que vistes e ouvistes os cegos veem, os coxos andam os leprosos são limpos os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho e bem-aventurado é aquele que não encontre tropeço em mim Bem, isso foi o que disse Ele não está falando nada novo isso foi o que havia dito em Isaías 35 verso 5 e 6 Isaías já havia dito que esse Messias, quando aparecesse agora milhares de anos depois seriam esses sinais Veja o que diz Isaías 35, 5 e 6 para que se cumprisse esse sinal de que ele era o Messias nessa primeira manifestação Isaías 35, 5 diz Então os olhos dos cegos serão abertos e o ouvido dos surdos se abrirão e o coxo saltará como um cervo e cantará a língua do mudo porque águas serão encontradas no deserto e torrentes serão encontradas Isaías já havia encontrado esses sinais como saberão que ele será o Messias naquele tempo? Por esses sinais por isso que você viu que os meios de notícia quando se aproximam me perguntam você cura enfermos? É que esses não são meus sinais são sinais de Jesus de Nazaré Digo e e nós sanamos mais que Jesus de Nazaré mas não eu não como sinais meus como sinais de vocês porque diz que os sinais seguirão vocês não a mim não é assim a mim esse sinal não tem que seguir agora Jesus de Nazaré pra provar que ele era o Messias os sinais tinham que segui-lo porque o profeta havia dito mas eu não porque eu não vim pra isso eu vim pra algo mais que isso porque de que vale que eu te sane a vista e o saque de uma de ser coxo e te deixe embrutecido sem informação como você vai reinar que antes era coxo agora não é coxo antes e como você vai reinar dizendo olha é Rosse Luiz me sanou agora não sou coxo aleluia então isso não é reinar dizer aleluia depois da cruz imagina assim é que está essa gente que faz sinais por aí dizendo aleluia Deus te abençoe o diabo está me vigiando e Cristo vem eu vou ficar é assim que eles funcionam imagina que classe de confissão mas então esses sinais se cumpriram em Jesus de Nazaré agora quando em Atos veja o que diz Atos capítulo 1 no verso capítulo 1 verso 11 Atos 1.11 veja o que diz depois que Jesus de Nazaré se foi os quais também eles disseram varões galileus por que estáis olhando ao céu este mesmo Jesus hello este mesmo Jesus que foi tomado de voz ao céu assim virá como vistes ir ao céu mas então tem que haver uns sinais para essa segunda vinda esse mesmo vem vem no ministério vem com um corpo físico vai estar entre nós vai caminhar entre nós mas tem que haver alguém que interprete como saber se é ele porque muitos disseram eu sou o Cristo muitos já disseram que são Cristos e se põe a fazer sinais que isso Jesus de Nazaré já fez os sinais de cura não são então pode vir outro dizendo não é Rosse Luiz sou eu e as pessoas podem dizer ele diz que ele é a segunda vinda de Jesus como sabe e como nós teremos paz de que não esteja nos enganando isso é importante por isso é que nós somos gente pensante aqui não estamos gritando aleluia aleluia e correndo por aí não não aqui não somos disso aqui é usando a mente para esquadrinhar por isso é que vocês estão firmes porque vocês têm pensado esquadrinhado visto e quando pegam você por aí desperta que estão te enganando você diz desperta você você não tem quem faça hein Pedro imagina que te digam o Rosse Luiz te enganou o que tu diria se a ti te dizem que eu te enganei que continuem me enganando é claro esse é o engano olha esse é o engano do século que te pega a tua tristeza e a converte em gozo bem então nós temos uns sinais mas seria dado por um homem muito sábio perito arquiteto que iria identificar porque tu sabe que por aí dizem os cristinos digo o sistema dizem que pra ele vir tem que vê-lo descer numa nuvem e dizem que é esse mesmo e esse mesmo medir a uma certa altura esse mesmo vai descer nas nuvens todo mundo vai ver olha por lógica por lógica se ele ele mesmo vem com essa altura e chegasse a Miami Porto Rico se ferrou a Espanha mundo inteiro porque como você vai vê-lo de tão longe com essa altura ah e se chegasse em Jerusalém nós aqui Estados Unidos estamos perdidos ah e diz que os gentios esperarão nele não são os judeus os gentios esperarão nele agora a paz que eu tenho quanto a dizer eu sou Jesus Cristo homem eu tenho as evidências escritas porque sem evidência você não pode caminhar aqui você não pode dizer aqui olha eu tenho a verdade e vai te perguntar por quê então você mostra a evidência Romanos capítulo 2 verso 16 vamos ver o que diz o primeiro sinal eu já mostrei os sinais de Jesus de Nazaré que eram falavam em parábolas para que ninguém entendesse ele não ensinava ele não podia ensinar porque te falavam em parábolas e você ficava aí agora isso sim quando pegava um cego dava uma cuspida pá vejo pegava seis vasilhas não sete nem cinco seis vasilhas de água e as converteu em vinho mas lembra que eram seis os seis estavam sempre presentes primeiro sinal para saber se eu sou Jesus Cristo homem ou como deveria vir se não sou eu e esse é um bom exemplo se não for eu tem que vir fazendo isso que está aí agora se eu estou fazendo isso me dê um crédito mas se eu não estiver fazendo começa a duvidar de mim é está parecendo que isso aqui é uma fraude e vai embora vai você não tem carta de membro você pode ir embora quando quiser ah aqui não tem uma junta que diga não você não pode por aí você sai por aí não volte mais tranquilo se puder no dia olha no dia em que Deus julgará por Jesus Cristo o segredo dos homens conforme e qual era esse evangelho o da incircuncisão não de Jesus de Nazaré aquele era lei é o da incircuncisão agora eu estou julgando o segredo dos teus com o evangelho da incircuncisão e cabe aclarar que julgar significa interpretar dividir não julgar-te como a carne pensa aclarar claro sim então esse é o primeiro sinal o segundo sinal está em primeira carta aos corintios capítulo 4 verso 5 segundo sinal assim que não julgueis nada antes do tempo por que ele diz não julgueis nada porque havia um problema em que os onze apóstolos estavam contra Paulo e então os onze apóstolos estavam buscando matar a Paulo e então os de Corinto disseram mas peraí e esses não são apóstolos de Jesus Cristo todos não são todos a mesma coisa então havia uma confusão tremenda porque próprio Paulo diz sendo edificado debaixo do fundamento doce não do apóstolo mas é que pra você conhecer o fundamento da incircuncisão tens que conhecer o da circuncisão também então tu és edificado com ambos e logo ficas com um aquele que te pertence então havia muita confusão então não havia programa de televisão não havia rádio a prensa não existia assim que as notícias não avançavam a imprensa o poder amarelo não estava pra que reguem a palavra como a imprensa faz e tem sido um instrumento que eu já tenho dado milhões de dólares à imprensa já isso custa à imprensa eles me cobram muito é a imprensa é grátis e eles regam a palavra também eles são instrumentos para que as notícias ainda que saia mal com o tempo isso se conserta seja por bem ou seja por mal a palavra é anunciada sim então o apóstolo teve que dizer assim que não julgueis nada antes do tempo se pode julgar mas não antes do tempo como estamos fazendo essa noite hoje é a tempo lá era até que venha quem imagina e Paulo disse quando o senhor vier então ele diz não julguei nada antes do tempo até que o senhor venha Paulo então vai nos deixar aqui estamos confundidos diz enquanto o senhor não aparecer não vamos entender um bledo por isso em dois mil anos não se pôde explicar porque o senhor tinha que chegar agora você já pode julgar por quê? porque o senhor chegou não pare mais ah o qual também aclarará o culto das trevas o que é trevas desconhecimento da verdade trevas não é o escuro porque você pode me meter num quarto escuro e eu estou claro por isso é que diz na escuridão tu verás claramente porque trevas é desconhecimento de quem tu és quando tu sabes que tu és um tesouro que vives em um vaso de barro de repente começas a despertar disso olha verdade e eu estou abençoado com todas as bênçãos e o diabo foi destruído e não há pecado e não há maldição e sempre estou conduzido em triunfo pois aí tu começas as trevas começam a se dissipar e aparece a luz do dia e então ainda que esteja de noite tu estás de dia eu estou de dia todo o tempo 24 horas por dia e tu também o qual aclarará também o oculto das trevas e manifestará as intenções das mentes dos corações e então cada um receberá seu louvor de Deus veja se cada um recebe louvor e hoje se sabe que Paulo é o perito arquiteto ninguém gostou de Paulo e mais nem igreja católica sabe que põe sempre Tiago e Pedro olha ainda que seja uma estatua vizinha de sabe assim ao apóstolo não conhecido sabe ao apóstolo Paulo não quer lhe dar nada e tem dito que ele estava meio louco Paulo não lhe deram louvor sabe quem deu louvor a ele eu lhe dei o louvor e sabem que ele é o perito arquiteto e eu dei louvor a ti porque tu és o que ovelha negra da família ovelha que muchachos tu és o mais lindo de tua família ah papai tu és o que ovelha negra porque te aconteceu isso e aquilo isso é bom que tenha acontecido contigo para que te desperte nada do que aconteceu contigo é mal tudo foi bom mas tudo ainda nessa prisão que você teve esse matrimônio fracassado essas drogas esse álcool essa educação que você teve que você foi convertido no laboratório investigando das coisas o que pode é melhorar essa situação governá-la para que o coxo não saia do caminho se tu tens cocheiras na carne não deixe que essas cocheiras abusem de ti nem te conduzam olha se aqui há algum coxo sou eu e eu não ando cocheando eu ando em domínio próprio e desfruto e aí ah e não ando em enfermidade não ando em enfermidade mas você não se enferma enfermo a enfermidade me vem mas que venha é como quando chega um pacote para você não o correio te traz um pacote ó aí enviaram aqui você olha aí isso não é meu nome não é meu eu não vou receber isso não e mais as vezes você recebe e depois te dá conta e liga olha aqui tem um pacote que ou é de um vizinho já aconteceu que a carta do vizinho imediatamente você pega sem abri-lo nem nada e isso não é meu assim que quando te chega um pacote você olha pra você restam três meses de vida três meses de vida o sintoma teu é câncer tumor você tem um tumor aí que vai um tumor e nada mais uma estupidez assim vai terminar com uma vida tão preciosa como a minha um câncer que esse é o teu final um câncer pois morra se isso é aquilo que pode te fazer dano morra não te deixe levar por isso que isso são mentiras passageiras que passam pro teu corpo e se você recebe pois mas se você tem a boca no pacto e tem sua mente um material uma ciência a ciência verdadeira você pega eu não recebo isso e se levanta firme já aconteceu isso contigo então eu estou me repetindo se você já vive isso tu vives assim quantos vivem assim ei ei então aclaramos as intenções dos corações temos separado as trevas verdade temos feito agora há outra coisa mais outro sinal mais segunda carta aos coríntios capítulo 6 verso 16 a 18 e que acordo há entre o templo de deus e os ídolos porque vós sois o templo do deus vivente isso é um edifício o templo são vocês como deus disse habitarei e andarei entre eles para andar o que se necessita em bom espanhol duas patas para andar entre eles e habitar precisa de endereço habita onde? eu habito em tal lugar salto oeste ou deide em algum lugar você tem que morar a menos que viva debaixo de uma ponte e é uma moradia não é uma das melhores mas é uma moradia habitarei se necessita corpo físico andarei entre eles ou seja que a segunda vinda ele viria ele não iria porque se é como o sistema diz diz que vem e arrebata e vai fugindo com a igreja e o mundo fica num caos tem que estar num estado emocional bem mal para acreditar nisso porque se diz habitarei e andarei e isso não se faz em um dia tu tens que ficar um tempo caminhando entre eles e ensinando e edificando e diz e serei seu deus ou seja uma pessoa que habita e caminha é teu deus porque tem gente que está e assim não se habita tem gente por aí fazendo orações como se deus estivesse respondendo oração ah então ele não responde oração se respondesse orações o mundo estaria resolvido sabe muito que os evangélicos e católicos oram por todos os povos e a pobreza os cubanos orando por Cuba o que para tirar Fidel daí Fidel se tira daí com outra coisa não orando levando a palavra a ciência e mais quem sabe um dia ele diga isso ah isso era o que eu estava buscando eu não me conformava com isso aí se Fidel chegar a entender isso ah esse aí é o comunismo que eu buscava tem as coisas em comum não esse comunismo falso que o que faz é levar a pobreza aos povos e o que está buscando Chaves é o que eu ofereço o que acontece é que ele não conhece ele está brigando com todo mundo mas se eu soubesse o que eu ensino ah isso é o que estávamos buscando o governo de Deus é isso que estávamos procurando bom então diz habitarei andarei com ele serei seu Deus e eles serão minha amada meu povo pelo qual saí do meio desse sistema mentiroso ah e apartai-vos não pode mais ir ali o que você vai fazer lá ah que se ali não tem nada o que tem ali é esterco diz o Senhor diz o Senhor e não toqueis o imundo sabe o que é o imundo né os ensinos que eles têm isso e eu os receberei e serei para vós porque como vocês me chamam isso é o que está escrito isso é o que está escrito e serei para vós por pai e vós me sereis filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso terceiro sinal outro sinal o quarto e logo a quinta e avançamos e vamos embora Hebreus 9 28 assim também Cristo foi oferecido uma só vez essa é a função de Jesus de Nazaré para levar os pecados de muitos levou sim ou não os deixou com pecado ou sem pecado sem pecado aparecerá manifestação pública digo se vai caminhar e habitar então tem que aparecer não que vem um pombinho como os evangélicos por aí ensinam a pomba não aparecerá com corpo físico para caminhar e habitar aparecerá sem relação com o pecado como que sem relação com o pecado pois ensinando que o pecado foi tirado porque se Jesus de Nazaré já tirou como é que eu vou falar de pecado agora se ele veio tirar o pecado o que os católicos fazem celebrando uma missa recordatória de pecado fazendo-os confessar eu pequei segunda eu pequei terça e o bobão que está dentro da caixa reza um pai nosso reza isso suportar essa isso já olha olha isso está do cara aparecerá por segunda vez sem relação com o pecado para salvar os que o esperam já tirou os pecados não vai salvar duas vezes dos pecados já estão limpos perfeitos salvos seu espírito perfeito mas vem salvá-los na mente ensinando-lhes um pacto para salvá-los de que da podridão que tem aqui embaixo da medicina do homem da corrupção política dos homens para salvá-los das mentiras de todo tipo de coisa que tem ao redor por isso é que tu vives como tu vives tu vives em triunfo tu vive uma vida excelente e mais tu não gostaria nem de morrer mas aposta no morrer é ganho é ganho para um bobo desse que não tem nada aqui mas para ti não é ganho como é que você vai morrer o morrer para mim é ganho isso está bem para o evangélico esse aí que são salvos mas morrer é ganho isso é uma perda fica vivo para que desfrute último sinal cumprir os quatro se eu falhar nessa estou desqualificado 1 Timóteo capítulo 2 verso 5 vamos ver porque há um só Deus quantos e um só o que o que é o mediador mediador é que você vai até a Virgem Maria e diz Santa Maria Mãe de Deus olha por nós pecadores então depois que você se confessa Maria vai ao filho olha Senhor Jesus Cristo José Luiz está com problema pode dizer até o papai que se pode enviar uma ajudinha para ele isso é um mediador o mediador é o que eu estou fazendo agora eu estou mediando contigo eu sou teu defensor eu estou te dizendo não te deixe levar por essa por Lécio de bobo como digam no teu país não te deixe enganar mais desses estúpidos porque isso é o que eles são ensinando por ganho desonesto como você vai se deixar enganar assim desses bobões que é isso que eles são tosquiadores charlatães Paulo o perito arquiteto o homem do amor disse esses são cães são bestas devem ser castrados para que não tenham mais filhos iguais a eles devem ser capados castrados Paulo disse assim o apóstolo do amor ah que você é muito forte eu não sou forte nada o que eu sou é realista esses são criminosos devem fechar todas essas igrejas que o que estão fazendo é enganando o nosso povo o nosso próximo olha e quem é que media entre Deus e os homens Jesus Cristo homem tinha que ser homem para estar entre os homens vamos estar em pé música por favor vamos gozar aqui